Nós vamos falar agora sobre o tratamento da mania aguda. Qual é o objetivo desse tratamento? É controlar basicamente os sinais e os sintomas de forma rápida e segura e restabelecer o funcionamento psicossocial a níveis normais para impedir que o indivíduo tenha um prejuízo permanente em sua vida. Numa fase de mania aguda, muitos comportamentos disfuncionais autodestrutivos podem ser desenvolvidos, eventualmente de maneira irreversível. Isso precisa ser controlado para ajudar o paciente. A escolha do tratamento inicial leva em consideração aquilo que os psiquiatras chamam de fatores clínicos, como por exemplo a gravidade da situação. Isso tem que ser bem analisado. Precisa ser bem observado também se há ou não presença de sintomas psicóticos. A gente viu como é fácil confundir esquizofrenia com transtorno bipolar. Isso não pode acontecer. O diagnóstico diferencial precisa ser preciso para que se possa medicar corretamente o indivíduo e desenvolver a terapia adequada, igualmente. Um outro item de grande importância é observar se a ciclagem é rápida, isto é, se o indivíduo muda rapidamente de mania para depressão, de depressão para mania. E identificar também os episódios chamados pelos psiquiatras de episódios mistos, onde há uma coexistência desses estados de humor maníaco e depressivo simultaneamente. A escolha do tratamento deve também incluir a preferência do paciente, mas só deve incluir isso quando for possível, levando em conta os efeitos colaterais eventuais das medicações, que podem produzir bastante desconforto. Mas o médico psiquiatra, apoiado pela psicoterapia, deverá avaliar juntos, o psiquiatra, o psicoterapeuta, o paciente, a família do paciente, o que é melhor entre as possibilidades de escolha ser escolhido. Critérios clínicos como o uso de antipsicóticos intramuscular em casos de extrema agitação podem ser considerados como uma possibilidade de ajudar o paciente a sair da crise. Ao selecionar um medicamento antimaníaco, deve-se dar preferência, segundo a literatura, as medicações com maiores evidências de ação. Há um grupo de medicações que vem sendo prescritas, mas que não há ainda estudos aprofundados sobre os efeitos dessas medicações, embora, a princípio, parecem realmente funcionar, ajudando o paciente a sair da crise e diminuir seu sofrimento. Mas há uma lista de medicamentos que têm um efeito positivo comprovado, como por exemplo, e isso há uma unanimidade entre os psiquiatras, o lítio, o carbonato do lítio, o carbonato de lítio. Nós sabemos que, pela mídia, é óbvio, que o vocalista da banda Nirvana, acho que chamado Kurt Corbin, alguma coisa assim, se suicidou, sofreu de transtorno bipolar e escreveu, inclusive, uma música cujo título é Lítio, que é uma música que ele fez para a medicação que ele usava. Uma outra medicação de efeito comprovado é o valproato de sódio ou o ácido valpróico. A carbamazepina também é uma medicação utilizada no controle bom do transtorno bipolar. Além dos antipsicóticos típicos ou clássicos, como, por exemplo, a clorpromazina, que foi sintetizada ainda na década de 50. É conhecida nos Estados Unidos como Torazine e, aqui no Brasil, como Amplictil. Quem viu o filme A Ilha do Mido, viu o psiquiatra falando dos efeitos positivos que o Torazine ou o Amplictil teriam no controle, naquele caso, de uma esquizofrenia. O paciente ali, feito pelo Leonardo DiCaprio, é um esquizofrênico, psicótico esquizofrênico. Ele não é um paciente com transtorno bipolar. Mas, de qualquer forma, a medicação tem bom efeito sobre o transtorno bipolar. O Amplictil ou o Torazine, que é o nome comercial nos Estados Unidos e Amplictil, nome comercial no Brasil. Uma outra medicação clássica é o Aldol ou o Aloperidol, que também foi desenvolvido na década de 50 e que ajuda no controle. É um antipsicótico, um neuroléptico, e ajuda no controle também do transtorno bipolar, entre outros transtornos, como, por exemplo, na síndrome de Gilles-La Torrette, mais conhecido como síndrome de Torrette. Dos antipsicóticos atípicos, temos a Olanzapina e o Risperidona. Por serem mais novos, medicações mais recentes, há menos estudos com a Ziprazidona, o M. fumarato de Quetiapina, que tem sido muito prescrito pelos psiquiatras, eu tenho observado isso. E o Aripiprazole, são medicações mais recentes. A combinação de um antipsicótico com lítio ou Valproato pode ser mais efetiva do que o uso de cada um deles isolados. É o que psiquiatras chamam de monoterapia. A combinação parece obter um resultado melhor. Em casos de mania grave, também é recomendado como primeiríssima opção a combinação de lítio e de um antipsicótico atípico. Ou então o Valproato com um antipsicótico atípico. Toda essa medicação tem que ser muito trabalhada junto ao médico psiquiatra. A especialidade é o psiquiatra. Não é o clínico geral que provavelmente ao observar esses sintomas indicaria logo um psiquiatra, um colega psiquiatra. Então é o psiquiatra que é o especialista para fazer esse estudo detalhado de qual é a melhor medicação e qual é a melhor combinação de medicação para controlar de uma maneira ótima e manter a pessoa no mundo, nos relacionamentos sociais, trabalhando, produzindo, se sentindo útil, crescendo, se desenvolvendo, ao invés de se tornar vítima da grande deusa mania, que a gente estudou aqui no nosso vídeo anterior. A mania como uma loucura divina, como um ardor violento que toma o indivíduo e enlouquece. Mas podemos usar aqui o conceito de mania em sânscrito, que significa pensar e meditar. Ou seja, a mania pode ser pensada e meditada. Pensada e meditada através do controle da medicação, que é importante, sem dúvida alguma, e da psicoterapia, que é obrigatória para que o indivíduo possa compreender e ser capaz de ser autossuficiente no controle deste problema. Existem menos evidências sustentando a indicação de aripiprazoles, iprazidona e ketiapina. O uso concomitante de benzodiazepínicos pode ser útil se comparado com o de antidepressivos que podem precipitar ou exacerbar a mania, hipomania ou estados mistos. De modo geral, deveriam ser descontinuados e evitados quando possível.